A associação em modificência preocupa também o governo para a sirenia subsídio. A associação em modificação é o governo para a sirenia subsídio para a sirenia subsídio para a sirenia subsídio. A Associação em modificação é o governo para a sirenia subsídio para a sirenia subsídio e para a sirenia subsídio e para a sirenia subsídio. Agora, quando a gente tem um subsídio, a gente tem um subsídio. Gaspar Afonso, asesor principal do Estado e o Palácio Presidencial, questiona a decisão do governo e dificulta a beneficiar a usina e a asociación usina de serviços com deficiência. Agora, lá, lá é a separação, né? Mas, de repente, é uma vacina, me dá, ó, e me serve serviço, a bela reta, ó, né? Né? Mas, a mim lamenta, né? Agora, é uma sercelo, serviço, e a insão, e subsídio, e na fato, em acesso, né? Igual, né, NB? Artigo 16, né? É uma outra trança, né? É, né, NB? A questão, né, presidente da Comissão A e o Parlamento Nacional deve tratar asunto constituição, não justiça dejan, o Parlamento Nacional se convoca a reunião com o ministro da Associação da Inclusão ou dibuja a solução para asunto referência. A questão, né? A questão, né? Dadaune, membro, NB Ativo Hela, serviço e insitução estado, nomas, organização privada sira, NB Beneficia Vensimento, né? Amo, tô, Crihun e Daricine. Rohimadiyah, Zamedus Santos, Ziamen.